Arranjamos os parzinhos Arranjamos os parzinhos Arranjamos os parzinhos Vamos lá Marranjamos os parzinhos Então é assim, esta brincadeira consiste no seguinte Chama-se a dança do troca-troca E o que é que acontece na dança do troca-troca? Vocês, eu paro a música e vocês trocam-me rapidamente, está bem? Já estão preparados ou não? Vão lá Quando a música parar, vocês trocam-me para Vão lá, mas tem que ser rápidos Troca-troca! 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 Tem que ser rápido, está bem? Mais ainda! Troca-troca! 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 Troca-troc've! Troca-troca! Troca-troca! Troca, troca! Troca, troca! Troca, troca! Tem que ser rápidos! Mais rápido! Isso, dá voltas à minha madrinha! Opa, não me mates a madrinha, senão agora chega o Natal que é que me dá a prenda! Troca, troca! Troca, troca! É Delfi, tu és o frio! Troca, troca! Troca, troca! Troca, troca! Troca, troca! Andou, Elfim! Troca, troca! Troca, troca! Olha assim, pessoal, vocês estão a ir muito bem. Já estivemos aqui a brincar um bocadinho, mas agora vamos acelerar. Rapaz, vambora, Elfim, então? Não se deixa uma senhora na pista, assim? Agora vamos dançar mais rápido. Pode ser? Vai lá! Ola! Troca, troca! 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 Troca, troca! Está ali, está ali! Olha ali, menina! Troca, troca! Troca! Troca, troca! Troca! Desculpem lá, mas eu estou a ver aqui pessoas a fazer muita batota Quando eu digo troca, tenho que trocar de parco Vai lá, troca, troca Olha a Maria Troca, troca Olha a Maria Boa! Troca, troca! Muito bom, muito bom! Agora a próxima música, toda a gente conhece! Vai lá! Tô no amor de Deus! Tô no amor de Deus! Sentir o som me corta lá da inspiração! Olha por mim, viras é meu coração! Tô no amor de Deus! 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 Amém. 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 Onde é que está a Juliana? Onde é que está? Está ali dentro, está ali dentro. Então vamos cantar os parabéns à Juliana agora. Vamos lá. Toda a gente teve a ter umas palminhas. Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Parabéns a Juliana Tua salva de palmas E tenha tudo de bom Que é o pai? Do que a vida Contem Está para os ouvintes Tenha muita saúde E namorados também Muitos parabéns Muitos parabéns Muitos parabéns Muitos parabéns Muitos parabéns para a Juliana E então agora vamos dançar mais uma Muitos parabéns Muitos parabéns Muitos parabéns Muitos parabéns Tudo parabéns Muitos parabéns Muitos parabéns Muitos parabéns Eu estou-te aqui, mas estou-lhe a passar mal Eu já tomei vitamina, sai de Tomei a ser, também não adiantou Meu amorzinho, vou sobreviver Ela logo respondeu, só falta tomar ver Tem vitamina A, tem vitamina B Mas essas eu não quero, eu só quero se perder Tem vitamina A, tem vitamina B Mas essas eu não quero, eu só quero se perder Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Minha mulher está de dieta, eu vou morrer Eu já me sinto, cheiro a bacalhau Eu estou-te aqui, mas estou-lhe a passar mal Eu já tomei vitamina, sai de Tomei a ser, também não adiantou Meu amorzinho, vou sobreviver Ela logo respondeu, só falta tomar ver Tem vitamina A, tem vitamina B Mas essas eu não quero, eu só quero se perder Tem vitamina A, tem vitamina B Mas essas eu não quero, eu só quero se perder Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Minha mulher está de dieta, eu vou morrer Minha mulher está de dieta, eu vou morrer Eu já nem sinto, cheiro a bacalhau Eu estou-te aqui, mas estou-lhe a passar mal Eu já tomei vitamina, sai de Tomei a ser, também não adiantou Meu amorzinho, vou sobreviver Ela logo respondeu, só falta tomar ver Tem vitamina A, tem vitamina D Mas essas eu não quero, eu só quero se perder Tem vitamina A, tem vitamina D Mas essas eu não quero, eu só quero se perder Música Tomei vitamina D Mas essas eu não quero, eu só quero se perder Tem vitamina A, tem vitamina D Mas essas eu não quero, eu só quero se perder Música Uau! Boa! Música Obrigado.